Eu não acredito. Pedro, tira esse pacote de bolachas da minha frente. Por favor, eu tô te pedindo. Eu sei que você não engorda, tá? Mas eu, eu engordo, infelizmente. Nesse jeito eu não vou conseguir ter uma alimentação saudável nunca. Olha que garoto, eu vou pegar esse pacote de bolachas da sua mão e vou comer tudo, até não sobrar nenhum farelo. E aí, o que acontece? Eu penso assim, já enfiei o pé, a canela, o joelho todo na jaca mesmo. Dane-se, bebo a garrafa de refrigerante de dois litros que tá na geladeira. E para fechar com chave de ouro, vou comer todos os chocolates que a tia Luísa trouxe pra gente lá da Argentina. Que faz tanto tempo que já deve estar estragando. E desperdício é pecado. E você vai passar a ser o irmão da mais nova gorduchinha do pedaço. E vou ter que usar suas roupas, porque as minhas vão estar muito apertadas. É. Vou publicar no Facebook aquelas suas fotos de quando você tinha um rosto cheio de espinhas. Que tal? Legal, né? Não é legal? Então, pela última vez, sai da minha frente com esse pacote de biscoito. Obrigada.